E aí galera Belezal, novamente aqui. Agora desta vez, a final do campeonato do dia 29 do ciclo de 2015, do 1 contra 1. Já criou? Eu estou criando, rapidinho. Estou entrando. Preciso. Esse aí que você ouviu falar é o Nivel, ele não está me escutando porque eu estou apertando para falar. Faz um troque, troque. Vocês vão saber quando eu estiver falando. Proque, no caso, ele é o semifinalista, é o finalista junto comigo. Então, vamos escutar agora quem é o melhor Camper que vence mais Camper. Pronto, Nivel, venha. 1,1,1 a senha. 1,1,1. Se você quiser me adicionado, vem aí. Ok. Pronto! Beleza meu velho, que vença mais Camper, valeu! É galera, ele não tá me ouvindo agora, tá ligado? Só vai me ouvir se eu apertar o ponto aqui, mas aí ele tá me ouvindo. No caso, eu vou fazer o seguinte, eu já sei que ele vai acamperado, eu já tive um... ou a G acabou de perder para ele, já tenho uma noção do que que ele vai fazer, vou tentar pegar ele na manha do... do tatu-bolo esmagado. Ó, vem aqui! Eu tô dando um lagzinho de vídeo porque eu tô gravando, tomara que isso não me foda-se! Ah, me fodeu! Eu vou ter que tirar ele da base, galera, o que que vai acontecer? Ele vai plantar cremórdia dentro da base, E eu vou ter que buscar ele de uma forma bem mítica. E é bem mais fácil fazer isso aqui, vamos lá! Eu só fui confirmar onde é que ele tá, ó. Olha onde é que ele tá! Então, ele tá aqui, exatamente aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui ele tá... Eu devia ter executado, galera, mas o vacilo foi meu, tá ligado, viu? Na empolgação, ele plantou... Ok, mora errado, tá ligado? Ele fica bem dentro da base, só esperando o vacilo, tá ligado? E ele se fodeu, que agora eu vou executar, pra ele aprender a ser campe... Eu tô gostando, ele veio pra mim! Tô brincado a reclamar, né? É o que, rapaz? Tem que jogar de novo, filho. O que foi? Por que ele tem que jogar de novo? Porque eu tava de 12, eu ganhei do cara e ele chorou pro outro, e eu tive que voltar à partida. Né, me disseram que valem 12 desde o começo, eu ganhei meus campeonatos, é... Campeonato não, essas partidas... Então, eu falo... É, vamo terminar isso aqui, eu tô gravando aqui, vamo ver. Vamo achar pro... Eu falei a mesma coisa pro cara e ele falou que não valia não. Ah, o campeonato tá lá, as regras tão lá, disseram que valia 12, vamo terminar aqui e vamo ver o que que dá. Porque se ele não valesse 12, eu nem... nem rushava. Bora, vamo conversar com ele aqui pra ver o que que deu aqui. Ah... Deixa eu puxar ele aqui. Ah, deixa eu traduzir primeiro. O espanhol é o nome mesmo. Se pode eu uso de... Se pode eu uso de escopeta? Eu estava usando. Eu estava usando escopeta. Ah, é MEG7. Eu usei... Se não valer escopeta. Valeu? Mas valia pro campeonato todinho porque dou agora. Ele caga aqui. Ok então, vamo lá. Por favor... Atenas que eu levei de enfrentar-se, ok? Aproveita, eu já me fechei. Que jenen os ACP novamente e ingressa no jogo, por favor. Como é que é? Ah, sim, ok. É pra abrir? É pra abrir o... O... O ACP novamente, é? Continua, né? Aí, precisa não, né? Precisa não, né? A ACP novamente... Não... Ele curtei da jeito. Não... Tá, então vamo continuar, né? Pronto, vamo lá então. Vamo lá, vamo lá outro. Pronto, vamo lá, vamo lá. Pronto, vamo lá. Pronto, vamo lá. Eu quero ir na sala, ok? Já quei, já, já estamos aqui já. Será que ele não entendeu não? Hum, não é legal. Já estou aqui, já estou aqui, aproveitando o ACP novamente. Vai servir ou não? Será que ele tá entendendo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Bem galera, eu tô no campo do maroto. Coitá que eu tô aqui me fodendo. Já que eu tive que refazer. Vamos lá. Vamos na mesma estratégia, galera. Afinal, é assim que eu perdi. Ele tentando quebrar a clima, né? É, galera, dificilmente ele vai ganhar agora Vai pegar aqui Ele pique, pique tudo, desespero, na raiva Valeu, Nivey! Jogo bem!